A TV Novo Momento hoje conversa com Renato Calaboni Júnior, que é candidato a presidente do PT em Santa Bárbara do Oeste. O PED, que é a eleição, acontece dia 10 de novembro em todo o Brasil. Em Santa Bárbara serão três candidatos e o Novo Momento vai abrir espaço para eles vir aqui apresentar suas propostas. Renato, por que você decidiu ser candidato? Então, Aline, a minha decisão eu tomei porque é o seguinte, o PT de Santa Bárbara é o maior partido de Santa Bárbara, é o maior partido do Brasil, e em Santa Bárbara tem quase 25% de aceitação do eleitorado. E desde a eleição do ano passado, em 2012, o que eu ouvi é o seguinte, na hora de montar a chapa de vereadores, a gente viu que o partido se acumulou quase que totalmente na zona leste do município, ficando um vácuo muito grande ali na zona, na parte central. Ficou quase sem candidato. O partido precisa de um novo projeto, um projeto que o partido se espalhe pelo município novamente, que o partido seja homogêneo em todo o município e que o partido passe hoje, a não ser mais como uma legenda de aluguel, que não passe mais a acontecer o que aconteceu dias atrás, onde o vereador Valmir acabou abandonando o nosso partido e partindo para outro partido. Não culpo ele, eu acho que sim. Desejo boa sorte para ele, saiu do nosso partido. Isso era fato, a gente sabia que ele ia deixar o nosso partido. Eu acho assim, queria lembrar os filiados, qualquer semelhança nessa realidade, qualquer semelhança com a realidade, não é mera coincidência. Isso já aconteceu há 15 anos atrás com um outro filiado que foi vereador. E hoje ele diz, esse filiado, ele diz que ele está envergonhado. Como que ele está envergonhado? O vereador aprendeu com ele. Aprendeu com ele, fez a mesma coisa. Então, quem é lá do passado, lembra muito bem de quem eu estou falando. Ele fez a mesma coisa, abandonou o partido, No meio do mandato, saiu do PT, no meio do mandato, pelo mesmo fator. Hoje, o Valmir fez a mesma coisa. Então, a gente não tem que se envergonhar. A gente tem que ficar assim. Saiu, Valmir. Você saiu hoje. As portas estão abertas no futuro também. Como a gente não deixou a porta aberta para o outro. Ficou 13 anos fora do PT. Tanto eu, quanto a Dona Neuza, eu estou desde 1998 no PT. A Dona Neuza é muito mais tempo do que eu. A gente ficou no PT, se manteve no PT, lutamos no PT. Em 98, perdemos para o Fernando Henrique. Ficamos em 2002. Temos lá a vitória do Lula. Em 2005, no Mensalão, lutamos na história mais dura do PT, na defesa dos nossos companheiros. Estávamos lá. Depois, na reeleição do Lula, no segundo turno, estava eu, estava a Dona Neuza, também os outros companheiros. E a gente pergunta, esse companheiro que hoje tem vergonha da decisão tomada pelo vereador Valmir, onde você estava, companheiro? Então, é isso que a gente tem que mudar no partido, né? A gente tem que mudar isso no partido. Esse é o meu medo. Por isso que eu tomei essa decisão. Eu respeito muito a Dona Neuza, porque ela é uma companheira de fibra, como eu. Estamos lá no partido e nunca saímos do partido. Por isso que eu tomei essa decisão. Certo. Renato, o que você acha que o PT de Santa Bárbara tem, que precisa ser valorizado? O PT de Santa Bárbara tem esses militantes. Esses militantes históricos. Militantes que dão sangue. Gilmar Marinho, candidato a vereador que foi lá, fez a campanha dele, professor Gilmar Marinho. A Dona Neuza Cirino, que foi lá pedir seu voto. Dona Zilda, que pediu o voto dela. O Pereira, o Ademir. A Dona Madalena. Aqueles lá que vão lá fazer a campanha, pedir o voto. Aqueles que elegeram. Tantos outros que elegeram, que ajudaram a eleger o Careca. Porque ele teve 1.200 votos. Precisou de mais 4.000 votos para dar 5.200 para eleger ele. Não o culpo de ter saído do partido é uma decisão dele. Mas a gente tem que valorizar o militante. O militante histórico. Aquele que está afiliado e que nunca saiu do partido. O militante tem que trazê-lo para o debate. O partido até 6 anos atrás tinha reuniões em que participavam 60, 50, 80 pessoas. Hoje não dá quórum. Hoje não dá quórum. Dá 10, 15 pessoas. O que aconteceu com o partido? Isso que a gente tem que valorizar. O debate tem que ir até lá. A vila. Refundar os núcleos. Fazer a discussão entre as secretarias. Isso que a gente tem que valorizar. Então, eu estranho o porquê. O porquê hoje a gente valoriza quem a gente traz de fora. E faz uma campanha. Investe pesado. E sabe que aquele candidato não tem o compromisso histórico com o Partido dos Trabalhadores. E na primeira oportunidade ele pega e sai do partido. E o partido fica na mão. Como estava lá no site de vocês. Puxou o boné. Tirou o boné. Foi embora. E o partido não tem o que fazer hoje. Perdemos uma cadeira. Paciência. Certo. Para encerrar nossa entrevista. O que você acha que precisa ser melhorado ou mudado na maneira do PT fazer política em Santa Bárbara? Eu acho que a gente tem que valorizar os companheiros na forma de fazer política. Acho que o companheiro tem que parar de falar mal de companheiro. A gente não vê, entre os outros partidos, um companheiro sair na rua e falar mal do outro companheiro na eleição. Tem muito isso dentro do PT. A disputa interna acaba gerando esse tipo de conflito. Isso gera um desgaste na sociedade. A sociedade vê para ser enorme. Mas peraí. O que acontece? Entre o mesmo partido? Não. A gente tem que disputar o voto do outro partido. Do adversário. Não do próprio companheiro. E é o espaço do outro partido que a gente tem que tomar. Dessa maneira que eu acho que tem que ser feita a política. Na parte ideológica. Só assim o partido cresce. E isso de forma educada. De forma programática. Não de forma violenta. Às vezes eu vejo assim. As pessoas falam. Não. O cidadão participou do governo X, do governo Y. Desde que participe. E de que participe com projetos que façam bem para o município. Independente. Não tem problema nenhum. Se participou. Se fez A no governo do Mário. Se fez B no governo do Denis. Mas se trabalhou e fez projeto que somou com a sociedade. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É isso que eu quero dizer. Tem pessoas que acham que ser oposição tem que ser oposição a tudo. Porque a PT tem que ser oposição. Eu acho que não é bem por aí. Tem que ser oposição a tudo e a todos. O PT é um partido que governa o Brasil. Como o partido que governa o Brasil. A gente traz recursos para o município. A gente tem que ter seriedade. Tem que trazer o crescimento. O desenvolvimento. Independente. Da cor, da bandeira, do partido. E é assim que eu acho que a gente tem que ir tocando a política do Partido dos Trabalhadores. Com muita seriedade, serenidade. E respeito a qualquer outro partido. Porque além do partido tem as pessoas também. Independente do partido. Certo. A TV Novo Momento fica por aqui. Renato, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A TV Novo Momento.